Queridos que o pênalti é uma loteria, é tão importante que a gente devia chamar o presidente pra bater. Dependendo da cobrança que ele for fazer, tá na frente, 1 a 0. Assim fica fácil, bola pra um lado, goleiro pro outro, nem na tela aparece. Está empatada a decisão, 1 a 1. Pegou o goleiro! Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez. Bateu no pau! É, o cara deu mais azar. Foi do lado esquerdo. Um cifra da trave. Não só o cara perdeu o pênalti, ele também perdeu a bola do pênalti. Enganou o goleiro! Essa cobrança pode decidir o gol! Uma atuação de galas, pode dar até o medo pro treinador. E aí Obrigado.